Fofofofa isso é sexy Olha o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo Aprendeu esse fuzil Mas não é qualquer fuzil Porque é um fuzil De novo Me conhecendo agora, só passadão de meiota Duas gostosa na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata Que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem as piranhas colabora Esquinalagem, fumaça, fuma da hora Apagar de cama é todo suave que são bosta Moga Sou prestado de fala Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida, um ciclo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com Três, três, siliconada Uma garrafa de gin, cantelinha de doce Uma Jack lacrada Sou da meia-noite, elas tá bem mais safadas Elas vem meando pedindo pics na madrugada Vou ter que tacar dentro A piranha tá irresistível Dez pontos na cartola Não é missão impossível Eu aumento meu nível Também elevo o ego Se eu tô com trinta puta É porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava tudo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem as piranhas colabora Esquinalagem, fumaça, fumaça, fuma da hora Vai se brotar na reta, não é destraçalha Vem ter capota, quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira Acho que insultou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Com o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo, não corre estourar E te solo e se manter no alto Que chama até minha atenção Mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito de estumba Disse que quer fit e abaixa a cabeça Tá pousado no meu cordão Com a minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome Pra ver se consegue voltar pra cena Com você, então não gasto bala Capo reto nem a responder Fruta podre, eu sei que é sozinha O que te corte faz apodrecer Passa o match, eu estralo o dedo Passa o match, elas voltam pra mim Se tu quer paz, eu quero em dúvida Mas se tu quer ganhar, eu vou te ouvir Pra mim, tu é fã Tu que sonho em ter minha vida Quer cinco minutos de fama Desplano no Insta Cês fala mal, mas no fundo admirar Traque é o caralho Nós é os bigode da firma Passo pra placa, chama Gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a bala Nós tá na moda Contando bem e as piranha colabora Espinola de fuma, só que tá da hora Apagar de cama, todo suave que sou bosta O morro Yeah, é isso tá de funk Chama que tá tendo, fio Chama que tá tendo, fio E aí, é isso tá de funk Obrigado.